E aí eles aí, 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 aí Aí seus brabos, fala com o pai que o pai voltou E voltei naquele pique Olha quanta moto aí Dê dólar no like, já vamos partir já Essa serra aqui Ela é perigosa, tem que ir no sapato Perigosa de curva E também porque tem comunidade perto O pessoal tá na como? Tá como pessoal? Naquele pique Tem que tomar cuidado, entendeu? Bora? Não vai acelerar aí perto dos mics não, né, filho? O mic ali E tamo como? Naquele pique, galera? Galera? Não vai acelerar aí E aí Não vai acelerar aí E aí Olha o foguetão da NASA aí, chicano Dá pra ouvir daqui, velho Adrenalina total, pessoal É adrenalina total Curva cheia de ondulação, perigo, hein? Caramba, meu irmão, buraco Esse buraco joga alguém no chão Sabia, capaz de jogar alguém no chão esse buraco Mais um buracão ali, um bueiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamo que vamo, hein? Naquele pique E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente A reduzida que cês gostam, hein? Vocês curtem essa reduzida no quick, né? Fala com o pai Bora Ixi, chamou Chamou ali Aí pessoal, passando aqui pelo Maracanã O pessoal tá tocando o terror, velho O pessoal hoje tá tocando o terror Olha o Natrão batendo no ônibus ali Aí Esse moço aqui não sabe o que quer Ai meu Deus do céu, pra que isso? Entraram aqui e nem vi Não Olha o perigo, cara, atravessado ali, tá vendo? E a brava vai esgolando Pessoal Talvez vocês não tenham noção Mas o barulho da minha moto Tá mais alto do que todas essas motos que estão aí Vocês são as próprias pessoas que falam Porque eu em cima da moto Às vezes eu perco um pouquinho da noção do barulho, entendeu? Mas o barulho tá muito alto, velho Caralho, acerta Brizou, a de rosa Só dá pausa aí e volta ao vídeo que você vai ver Mas já tá sendo muito rápido, né? Então não dá pra pegar Bela Olha só Foda 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 Vamos lá. Vamos que vamos, hein? Vocês estão muito quietos aí, Sr. Bravo? Manda comentário aí para eu ler. Vai entrar aqui no posto. O fio solto ali, rapaz? Deixa eu ver o quanto está gasosa aqui. Tem que dizer não, acho que é bom o preço. Mas não tem a Race, não. Tem a DT Clean. Olha o malandro ali empinando. Oi? Vai para assistir? Acho que eu vou. Vou botar um pouquinho aí. Seu Bravo, estamos agrupando aqui rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Um videozão. Oi? Completar logo geral.